O PNT detém Manorim contratado na Insanulo e a cela está batenta sobre o portal Ministério da Educação e a Vila Verde dele segunda-feira. O PNT detém Manorim contratado na Insanulo e a cela está batenta sobre o portal Ministério da Educação e a Vila Verde dele segunda-feira. O PNT detém Manorim contratado na Insanulo e a Vila Verde dele segunda-feira. O PNT detém Manorim contratado na Insanulo e a Vila Verde dele segunda-feira. O PNT detém Manorim contratado na Insanulo e a Vila Verde dele segunda-feira. O PNT detém Manorim contratado na Insanulo e o PNT detém Manorim contratado na Vila Verde dele segunda-feira. O PNT detém Manorim contratado na Insanulo e a Vila Verde dele segunda-feira.